Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira E junto ao Salmo 62 nós rezamos Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim, foste sempre um socorro De vossas asas, a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder, vossa mão me sustenta Esta é uma certeza de fé Chegamos à noite E estamos guardados por Deus É Ele quem nos sustenta Que nos concede a força necessária A mão de Deus está conosco Pois é a segurança maior em todas as tribulações Iniciemos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta aos Hebreus Capítulo 5 Versículos de 7 a 10 Ele nos dias de sua vida terrena Dirigiu preces e súplicas Com forte clamor e lágrimas Aquele que tinha poder de salvá-lo da morte E foi atendido Por causa de sua livre submissão Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa a obediência Por aquilo que ele sofreu Quando, porém, levou a termo sua vida Tornou-se causa de salvação Eterna Para todos os que lhe obedecem De fato Ele foi por Deus proclamado Sumo Sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Palavra do Senhor Graças a Deus Estes versículos da Carta aos Hebreus Remetem à pessoa de Jesus Como sumo sacerdote E que, obediente, se ofereceu a Deus em sacrifício Ele é a vítima do sacrifício E ele também é o próprio sacerdote Que oferece o sacrifício E também este trecho recorda a obediência de Jesus Ele foi piedosamente obediente ao Pai Sofreu toda a sua paixão E o Pai não o abandonou Porque mesmo passando pela morte Ele agora ressuscitou E ressuscitado Abriu as portas da salvação A toda a humanidade Ele é então o sumo sacerdote Que nos liga novamente com Deus Que nos faz estar próximos de Deus E é preciso aprender a obedecer Jesus foi obediente ao Pai E nós, muitas vezes, somos rebeldes E desobedientes à voz de Deus O versículo 9 diz que Ele nos deu a salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Desde o Jardim do Éden O ser humano costuma desobedecer a Deus E nós precisamos fazer o firme propósito De lutarmos pela humildade E uma humildade que sabe obedecer Porque o orgulhoso e o vaidoso Tem dificuldades de obedecer Porque ele quer apenas realizar as suas vontades Mas aquele que é humilde sabe obedecer Olhemos para Jesus Que é nosso modelo E aprendamos a obediência e a humildade Antes do exame de consciência Eu recordo a você Não se esqueça de se inscrever Em nosso canal do Youtube Chamado Padre Alex Nogueira Nós temos lá diversas orações Todos os dias Façamos o exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito Quais mandamentos da lei de Deus Desobedeci neste dia? Dou testemunho da minha fé Ou provoco escândalo com minhas atitudes? Em vosso nome Virgem Maria Davi nos abençam também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta sexta-feira, unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada, ó Maria Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Amém 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 Amém